Senhoras senadoras, senhores senadores, brasileiras, brasileiros, eu gostaria, em primeiro lugar, de expressar minha sincera gratidão aos meus pares que me confiaram a missão de presidir, uma vez mais, o Senado Federal e o Congresso Nacional. Exercer essa alta incumbência de presidir um dos poderes da República é um encargo que me honra e me desafia. Agora, novamente, assumo a presidência deste Senado Federal e do Congresso Nacional com humildade, responsabilidade e comprometimento. E buscarei sempre desempenhar esse papel em obediência à Constituição Federal, às leis do nosso ordenamento jurídico. E ao regimento interno desta Casa. Quero expressar igualmente minha gratidão, meu respeito ao PSD, partido que me acolheu e que me indicou para presidir uma das mais tradicionais e longevas instituições da nossa República, o Senado Federal. O PSD é um partido comprometido com o Brasil e que tem em seu quadro grandes nomes da política nacional. Tenho muito orgulho de integrar esse projeto e de compartilhar a bancada com os meus co-religionários, os quais cumprimento em nome do nosso líder, com L maiúsculo, senador Otto Alencar. A quem agradeço as honrosas palavras proferidas sempre a meu respeito. Gostaria de dirigir algumas palavras ao povo do meu Estado, Minas Gerais, que me confiou a missão de representá-lo nesta Casa Legislativa. Minas Gerais é, por ver, existida como um pequeno Brasil, por representar suas diversidades geográficas, socioeconômicas e demográficas. Dizia Guimarães Rosa, Minas Gerais são muitas. Ao meu povo mineiro, prometo continuar trabalhando por nossos 853 municípios que me permitiram entender a imensidão que é o nosso país. Sem prejuízo, prometo igualmente destinar a mesma energia para atender as necessidades de todos os demais estados, municípios, distrito federal. Minas é Brasil e o Brasil é um só. As disputas democráticas robustecem as instituições, fortalecem a democracia, favorecem o diálogo. Diante disso, eu cumprimento o senador Rogério Marinho, a quem rendo minhas homenagens pela disputa travada. A essência da democracia deve ser esta, solucionar disputas e fazer a divergência pacificamente. Igualmente, rendo os meus cumprimentos ao meu colega de já há quatro anos, senador Eduardo Girão, que igualmente se habilitou na candidatura à presidência do Senado. Minhas homenagens e os meus respeitos ao senador Eduardo Girão. Como venho dizendo há um tempo, em especial desde que assumi a presidência do Senado em 1º de fevereiro de 2021, o Brasil precisa mesmo de pacificação. Os poderes da República precisam trabalhar em harmonia, buscando o consenso pelo diálogo. Os entes federativos devem atuar de modo sincronizado para que políticas públicas possam efetivamente chegar e efetivamente chegar à população. O Senado Federal também precisa de pacificação para bem desempenhar suas funções de legislar e de fiscalizar. Os interesses do país estão além e acima de questões partidárias. E nós, senadores e senadoras, precisamos nos unir pelo Brasil. A realidade do momento nos impõe um alerta. Pacificação não significa omissão ou leniência. Pacificação não é inflamar a população com narrativas inverídicas. Tampouco com soluções aparentes que, na verdade, geram instabilidade institucional. Pacificação não significa se calar diante de atos antidemocráticos. Pacificação é buscar cooperação. Pacificação é lutar pela verdade. Pacificação é abandonar o discurso de nós contra eles e entender que o Brasil é imenso e diverso. Mas o Brasil é um só. Pacificação é, enfim, estar do lado certo da história, o lado que defende o Brasil e o povo brasileiro. para isso, a polarização tóxica precisa ser definitivamente erradicada do nosso país. Acontecimentos como os ocorridos aqui neste Congresso Nacional e na Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023 não podem e não vão se repetir. Os brasileiros precisam voltar a divergir civilizadamente. Precisam reconhecer com absoluta sobriedade quando derrotados e precisam respeitar a autoridade das instituições públicas. Só há ordem se assim o fizerem. Só há patriotismo se assim o fizerem. Só há humanidade se assim o fizerem. o papel de incentivar essa postura deve ser assumido primordialmente pelas lideranças políticas brasileiras. Por todas as lideranças políticas brasileiras. O discurso de ódio, o discurso da mentira, o discurso golpista que aflige e afasta a democracia, deve ser desestimulado, desmentido, combatido por todos nós, sem exceções. Lideranças políticas que possuem compromisso com o Brasil sabem disso. Lideranças políticas que possuem compromisso com o futuro do Brasil não podem se omitir nesse momento. O enfrentamento da desinformação deve ser claro, assertivo, direto. Só assim vamos vencer a cultura do ódio que nos divide e que nos enfraquece. O recado que o Senado Federal dá ao Brasil agora é que manteremos a defesa intransigente da democracia. O resultado que se tem dos atos antidemocráticos e dos crimes que aqui ocorreram no dia 8 de janeiro do presente ano é o surgimento de uma responsabilidade que se impõe a cada senador e a cada senadora da República qual seja que tenhamos a atenção a dedicação e as ações redobradas de preservação da nossa democracia. Da parte do presidente e da presidência do Senado Federal a resposta contra a tentativa de tomar de assalto a democracia foi incisiva e rápida. trabalhando em conjunto com a competente polícia legislativa do Senado Federal a quem rendo minhas sinceras homenagens e a advocacia da casa passamos a identificar os criminosos e apresentamos representação contra eles junto ao Ministério Público Federal para buscarmos além da resposta penal o ressarcimento pelo patrimônio público violado. reitero que os acontecimentos do dia 8 de janeiro estão sendo superados mas jamais serão esquecidos. Continuaremos no bienio que se inicia tendo como paradigma a relação de harmonia e de independência entre os poderes da República. O Congresso Nacional seguirá produzindo normas em defesa de minorias em defesa das mulheres contra o racismo. O poder legislativo brasileiro prosseguirá buscando soluções para algo que nos aflige sobremaneira a desigualdade social a fome a miséria. Igualmente o nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável com o respeito ao meio ambiente que há tempos deixou de ser um compromisso retórico para ser uma necessidade premente da nação brasileira a responsabilidade ambiental. Seremos colaborativos com o poder executivo com o senhor presidente da República seus ministros de Estado suas instituições de governo para viabilizar medidas que permitam a volta do crescimento e o desenvolvimento da infraestrutura nacional. Queremos estabelecer pontes e ajudar a construir soluções. Não esperem de nós sociedade brasileira menos do que isso. Como bem destaca senador Otto Alecá tivemos em 2021 e 2022 anos em que tive a honra de estar à frente da presidência do Senado Federal o bienio mais produtivo da Câmara Alta do Legislativo Federal desde a promulgação da Constituição Federal de 1988. Mas podemos fazer muito mais. Em 1º de fevereiro de 2021 ao tomar posse como presidente do Senado Federal pela primeira vez, fiz alguns compromissos que considero haver cumprido, como a criação da liderança da oposição, a liderança da bancada feminina, a primeira competentemente liderada pelo senador Randolph Rodrigues e a segunda pela senadora Simone Tebet e senadora Elisiane Gama. Garantimos assim a pluralidade, a voz a todos e todas no Senado Federal. Reitero nesse momento o compromisso de submeter ao crivo do Parlamento as reformas e as proposições necessárias e imprescindíveis para o desenvolvimento do país e de me reunir periodicamente com os líderes para com eles construirmos a pauta ouvindo todos os senadores e senadoras. Teremos empenho em retomar os trabalhos presenciais do Senado Federal, sempre com responsabilidade e segurança, sem prejuízo de manter a utilização do sistema remoto de deliberação que representou um avanço no sentido de celeridade e economia. E diga-se de passagem, algo do que temos que orgulhar. o Senado Federal, na gestão anterior do presidente Davi Alcolumbre, foi o primeiro parlamento do mundo a permitir as reuniões pelo sistema remoto, viabilizando o enfrentamento rápido à pandemia da Covid-19. Para tanto, continuarei guiando-me sempre pelos valores que jurei defender. O Estado democrático de direito, as liberdades, a democracia, o desenvolvimento econômico-social, a Constituição da República Federativa do Brasil. Tenho um paradigma muito claro do papel que exerce o chefe do poder legislativo de uma nação. E prometo que permanecerei sendo coerente com esta convicção. Defenderei a independência do Senado Federal e do Congresso Nacional de modo firme e perseverante. Honrarei o compromisso de garantir as prerrogativas das senadoras e dos senadores legítimos representantes eleitos de seus estados e do Distrito Federal para o livre e eficiente exercício de seus mandatos, bem como de deputados federais e deputadas federais no exercício de suas competências no âmbito do Congresso Nacional. Atuarei para a união das instituições em torno do bem geral e para a pacificação da sociedade brasileira sob o manto do diálogo e da busca de consenso. E quero concluir dizendo que a democracia está de pé pelo trabalho de quem se dispõe ao diálogo e não ao confronto. E continuaremos de pé defendendo e honrando esta nação. Muito obrigado. Viva a democracia!